Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo no canal E como muitos me pediram no meu canal Pra que eu fizesse vídeos de jogos Mostrando um pouco do dia a dia Eu nunca joguei esses jogos que a galera joga Na verdade eu joguei um pouquinho de CS, mas faz muito tempo E por coincidência é o primo aí da Gabriela, né? É, fala aí galera, eu sou o Arthur, amiguinho do Bruno É, ele joga, ele é bem viciadão nos jogos aí de Fortnite E qual outros? Minecraft Minecraft, é, tanto faz É, ele joga bastante e hoje eu fiz um desafio aí de um jogar com o outro E a gente vai gravar, vai filmar como que vai ser o jogo Eu acho que eu vou perder, não sei, eu tenho quase certeza Mas a gente vai ver o que dá, o importante é a gente mostrar E gravar pra vocês também, pra vocês não ficarem sem conteúdos E o canal continuar movimentado É isso, bora lá? Bora! O Arthur acabou me convidando Já faz umas duas semanas aí, mais até O pai dele também já tinha me convidado pra vir gravar com eles Eles também tem um canal no YouTube Qual foi o nome? Irmãos Picareta Irmãos Picareta, vou deixar aí embaixo, aqui depois na descrição pra vocês Quem quiser acessar, conhecer o canal dos Irmãos Picareta Vai tá aí E fala um pouco aí como que surgiu essa paixão por jogos Porque eu percebi que até sua parede é pichada com um jogo aí, né? Explica pra gente aí como que... Bom, primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou o Arthur Arthur Otávio, tenho 13 anos Tipo, minha paixão por jogos começou desde os dois anos Eu já jogava, tipo... Eu nasci em São Paulo, né? Sim Durava em apartamento, era muito fechado Daí, tipo... Não tinha pra onde correr, porque é carro Sim Cidade grande Daí eu comecei a jogar desde os dois anos Eu já entrava no laptop da minha mãe Tava no site do jogo que eles vêm de criança mesmo E daí o que foi acontecendo? Nos dois anos eu ganhei o meu primeiro console Que foi o Playstation 1 e 3 No primeiro dia que eu ganhei ele Eu ganhei um jogo do Toy Story Isso é muito legal Tipo, no primeiro dia que eu ganhei o jogo do Toy Story Eu zerei ele com o meu pai Tipo, a gente ficou umas 20, duas horas jogando Nossa No primeiro dia Eita Daí, tipo, minha paixão por jogos surgiu E... é isso E hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 13 anos 13 anos E... tá mais ainda, né? Trenético nos jogos aí E... dá pra vocês verem também E a parede? Quem que deu essa ideia de desenhar aí? A parede foi... A ideia foi do meu pai Que a gente sempre amou o Minecraft e todos esses jogos Daí a gente fechou aqui Nossa, ficou bem legal, né? É Meio quarto de... de jogo, né? E aqui é o estúdio Aqui que vocês fazem os vídeos no YouTube Aqui que vocês editam também A gente deu uma parada nos vídeos por causa de alguns problemas que estavam acontecendo Mas a gente... a intenção é voltar A gente tem que voltar, né? O YouTube eu acho que nunca pode parar A gente tem que tá sempre fazendo vídeos Mostrando pra vocês conteúdos E hoje deu certo eu vim gravar aí com o Tutu Não estou com o irmão dele aqui O irmão dele está na escola Então infelizmente a gente... ele não vai participar Mas não vão faltar oportunidades E a gente vai gravar outros vídeos, outros vlogs Eu acho que tá apenas começando essa parceria aí Irmãos Picareta, meu irmão com Torette E é isso Então qual que vai ser o jogo de hoje? Hoje a gente vai jogar CSGO CSGO E CS... acho que mudou um pouco do CS pro CSGO Tem vários CS, tipo, eu acho que o que você tá falando é do 1.6 É, o no Steam Que eu jogava E esse foi o primeiro jogo que eu gostei um pouco Mas joguei durante alguns meses E depois parei Porque eu não tenho paciência Hoje eu tô um pouco agitado Mas eu ainda acho que eu tô calmo Perto dos outros dias, outros meses Então eu não tinha muita paciência pra jogar Eu sou uma pessoa muito ansiosa Então se eu quero fazer alguma coisa Eu tenho que estar numa quadra de tênis, numa quadra de futebol Soltando pipa Isso era a minha infância Então mudou algumas coisas Hoje eu estou mais calmo Também, tô mais feliz Pessoal, também como vocês podem ver Eu tenho algumas manias Tipo, eu fico toda hora Eu não tenho Torette Mas eu fico toda hora passando a mão no nariz No rosto É... Tipo, o Bruninho Rã quase querendo me beijar toda hora Quase beijando toda hora Aqui, ô... Eu não tenho Torette Mas é assim, a vida que segue a gente tá aí pra viver Sim, a vida eu acho que não tá baseada só em problemas A gente tem que tornar a nossa dificuldade, nossa motivação E continuar em frente e nunca desistir, não é mesmo? Sim, isso mesmo Então é isso E a gente vai jogar o CS GO Partiu? A gente vai depois mostrar aqui também pra vocês quem vai ganhar E é isso, pessoal É nóis A Ciseta Penal A Ciseta Penal Ah! O que é isso? 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 O que é isso?